Nhoque de batata, pra mim, tem sabor e aroma de saudades. E saudades tem um nome específico. Carmen. Minha avó era uma dessas pessoas metódicas, sabe? Que seguia a receita ao pé da letra. Ela zilava pelos ingredientes frescos da feira e fazia questão de salientar pra todos que quisessem ouvir que Nhoque bom é feito com batata suja de terra. Nhoque com molho suco é especial pra nossa família. Esse era o prato que a Nona servia nos almoços de sábado. Quando todos nós sentávamos em volta da mesa pra compartilhar o alimento e afeto. E se eu fechar os meus olhos, consigo lembrar da avó Carme em frente ao fogão, pescando a massa de nhoque na panela. Bem, eu não sabia qual era o real significado da palavra saudades até a minha Nona partir. Aprendi, através da dor de perder uma pessoa amada, que o nosso tempo aqui na Terra é muito curto. Por isso, temos que fazer o melhor que pudermos hoje. Pois essa é a única certeza que temos. O agora. Saudades pode ser uma dor bonita. Uma dor que mostra o quanto amamos e fomos amados. A avó Carme não deixou apenas a sua receita de nhoque. Mas me ensinou que nunca morremos de verdade enquanto houver pessoas que perpetuam as nossas histórias. O nhoque de batata é um pouco da avó, da nossa tradição, em um punhado de batatas, farinha e ovos. E enquanto houver nhoque na mesa, haverá amor e haverá lembranças que aquecem o coração. Legenda por Sônia Ruberti